Natanzinho dos ciclados, no ritmo do beiradão Olha o céu saia! Esse é o Natanzinho, meu parceiro! Vem comigo! Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Bora fazer neném, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Na cama pega fogo, nós vamos te amigar Vem! Natanzinho dos ciclados, no ritmo do beiradão Vem comigo! Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Bora fazer neném, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, nós vamos te amigar Não precisa negar Dá pra ver no seu olhar, que eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Sua boca na minha, minha, nossa, então vem Na tenzinho dos ciclados, no ritmo do beiradão Vem, bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Bola, rebola, mexe, mexe Bola, rebola, mexe, mexe Mas tira a sua roupa só pra mim Tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Tira a roupa só pra mim Tira, 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 tira Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Alô parceiro Valnei, meu parceiro Valnei, meu parceiro Moisés, curtindo aí Diretamente da aldeia, puponha É tudo nóis Natanzinho, nos levados Vem, bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai virar Bola, rebola Mexe que mexe Bola, rebola Mexe que mexe Mas tira a sua roupa só pra mim Tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Tira a roupa, tira, 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 tira Vem, bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só dança a batida, ela vai pirar Ao vivo Gravando ao vivo E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou possível, ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando por meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou possível, ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando por meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Baixinho, baixinho De uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ai, bebê É igual ladinho mora Na tempinho dos pecados No ritmo do beiradão Ai, bebê Relaxa e infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda e dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim E deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor E se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era Não era não Nunca foi amor Não era amor Não era amor Não era amor Não era amor É tudo nóis E se acabou Acorda e dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, só preciso de um sim E deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa vou ter que dizer E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era, não era, nunca foi amor E se acabou, não era, não era, nunca foi amor E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Xamafi Alviva é show Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita caixão E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas tudo bem Já tá tudo enderrado Só dá eu e meu parceiro Um, o casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Vem Nadezinho dos teclados No ritmo do beiradão Oi E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita caixão E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas tudo bem Já tá tudo enderrado Só dá eu e meu parceiro Um, o casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Joga o baixinho, o baixinho assim ó Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Alô parceira Rosângela Pareditinha Diretamente da aldeia por punha É tudo nóis Na tezinha dos teclados No ritmo do beiradão Ai bebê Chegando repertório novo Pra galera curtir aí ó Alô parceiro Valdi Eu sou o Pareditinha Moçada da aldeia por punha É tudo nóis E todo mundo anda julgando Fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores Mas todos eles são pagos Eu prefiro ir assim É bem melhor do que sofrer E já amei demais Só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha Do que ver Meu coração sofrer E doer Eu prefiro o amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama E no final da noite Meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana E não se engana Alô parceiro cunho e a moça do barco caçote É tudo nóis E todo mundo anda julgando E todo mundo anda julgando Fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores Mas todos eles são pagos Eu prefiro assim É bem melhor do que sofrer E já amei demais Só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha Do que ver Meu coração sofrer E doer Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite Meu coração não se engana E não se engana O parceiro José Almeida Moçado do distrito de São Carlos Moçando a conveniência Pôr do sol Fechou! Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Oi! Alô moçada, a banda é ferna E o parceiro Pedro Show E o parceiro Francisco Show É tudo nóis! Vamos lá, senhor! Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando um MD Tá subiadrenalina Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando um MD Tá subiadrenalina Dá mais de meunighter Eu vou sem tempo Voga do cara dando tapa no ventre Voga do cara dando tapa no ventre Voga do cara dando tapa no ventre Chama vai! Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vamos lá, vamos lá pessoal! Devagarinho ela vem pra baixo, devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Boca do gado não tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Boca do gado não tapa no vento Boca do gado não tapa no vento Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pegar a vaqueirinha e ligar o som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, ela vai até o chão Virando o litro na boca, na frente do par Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaqueijada, hoje vai dar bom Pegar a vaqueirinha e ligar o som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, quando esse sol lhe toca Ela vai até o chão Virando o litro na boca, na frente do par Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Isso é uma danzinha, meu parceiro Ao vivo Chama na pegada Valeu, valeu, aí Na danzinha dos teclados No ritmo do beiradão Ei Que menina legal, do jeito carinhoso Dançando proibido, proibido é mais gostoso Ela se garante, não que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela pode enlouquecer Se marcar um esquema, ela se dá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante, não que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela pode enlouquecer Ela é a rainha do brega-papo De amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega-papo Ela é a rainha do brega-papo De amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração O que você quer piseira e curtição É tudo dá o frigo Um marzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vem com nós, vem com nós E mina legal, do jeito carinhoso Dançando proibido, proibido é mais gostoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Se marcar um esquema, ela se tá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Se marcar um esquema, ela se tá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Ela é a rainha do brega, papo de amor não te enlouquecer Ela só quer piseira e curtição Tem as manhãs pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega, papo de amor não te enlouquecer Ela só quer piseira e curtição Tem as manhãs pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega, papo de amor não te enlouquecer Ela só quer piseira e curtição Tem as manhãs pra conquistar seu coração Oh, moçada da toca do pajé Toda a galera de Nova Aliança curtindo aí, ó É o parceiro Renato, vamos embora Ao vivo Eu já sofri uma vez No ritmo do beiradão Eu já sofri uma vez Não quero sofrer não Você os obrigou Supondo o coração E agora não dá Eu quero é respirar Você admitiu Ter mentido pra mim E o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar E o seu perfil eu já Não tô abrindo mão O seu online já Não me faz falta não Não escreve mais não Eu já sofri uma vez Não quero sofrer não Você os obrigou Supondo o coração E agora não dá Eu quero é respirar Você admitiu Ter mentido pra mim E o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar E o seu perfil eu já Não tô abrindo mão E o seu online já Não me faz falta não Não me escreve mais não Não me escreve mais não Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar E o seu perfil eu já Não tô abrindo mão E o seu online já Não me faz falta não Não me escreve mais não Não quero nem saber Se o seu online O povo me importa Chora! E-re-re-re-re Isso é um online Isso é um online Ao vivo pra você Na tezinha dos teclados No ritmo do beiradinho